Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem ganhar XP rápido e fácil, entre aspas. É fácil, mas não é meio que momentâneo, tá bom? É o melhor método que eu descobri aqui vagando na internet, beleza? Só um aviso antes, os personagens que eu tô usando aqui são do pós-game, pois eu já terminei a história. Então meio que pode ser um spoiler aqui com quem eu tô jogando e com quem tá na pare também disponível. Então caso vocês não se importem com isso, vocês só estão atrás aqui de como ganhar o XP, beleza? Mas caso você não queira levar esse spoiler, então eu peço pra por favor não seguir o vídeo a partir desse ponto, tá bom? Dito isso, agora eu vou mostrar pra vocês o melhor método aqui pra ganhar XP, seja antes do final do jogo ou seja depois do modo história principal, tá bom? Bom galera, eu tô aqui no jogo, né? Bom, vocês vão ter que tá no Japão, em Yokohama, aí vocês vão bem nessa localização aqui, ó. Tem até um ponto de táxi pra facilitar. Essa dungeon aqui, o subterrâneo de Yokohama, se eu me lembro bem, vai liberar no capítulo ou no 7 ou no 8, tá? Eu não vou lembrar agora com certeza onde é que é, mas a gente libera aqui. É igual lá o antro havaiano no Japão que a gente libera lá no capítulo... acho que é no capítulo 5, né? E é bem parecido aqui a situação. A diferença é que vai mudar os inimigos, que em vez de ser uns da... os barracudas vai ser as máfias aqui do Japão, né? E, bom, vocês pegam, vocês falem aqui com o cara da Geomiju aqui, entrar rapidinho. E, bom gente, os inimigos aqui, é igual lá no antro havaiano, como eu falei. Tem o mesmo tanto de dungeon, tem o mesmo tanto de andar, não muda muito. Só que aqui, tem um mendigo, que ele meio que tá com uma roupa amarela. E esse mendigo, ele dá 147 mil de XP. Ou é 140 mil? Deixa eu só conferir um negócio aqui, deixa eu ver se eu tenho a bebida. Se eu não me engano, se a gente tomar a bebida que o ame, ele dá 7 mil a mais. Pera aí, eu vou tirar essa dúvida aqui, né? Que eu esqueci agora de cabeça. Mas, enfim, ele dá mais de 100 mil de XP. Aí vocês têm que fazer o seguinte, vocês falam com o cara aqui, o Utamaru. Coloquem pra desafiar a masmorra. E como eu disse, ó, é igual no antro havaiano. Tem um, dois, três, quatro dungeons, né? A última é a mais difícil de todas e eu já completei e resgatei todo mundo, como vocês podem ver. Aqui também dá, mas aqui os inimigos são bem mais fortes. Então, eu recomendo vocês fazerem isso aqui, ó, na terceira. Aí vocês cliquem aqui, vocês vão aqui, ó, do 26º andar pra frente. E, bom gente, diferente do Yakuza 7 Like a Dragon, que a gente tinha quatro mendigos que davam 400 mil de XP e eles já tinham uma posição. O único defeito desse método de farm aqui é que ele não tem uma posição certa. A gente tem que sair procurando. Ele pode aparecer aqui no 26º andar e, às vezes, ele pode só aparecer no 29º andar. Então, é meio aleatório. Eu vou sair procurando aqui. Vamos ver se eu encontro ele, tá? Pera aí. Bom, galera, tô de volta aqui. Eu dei um corte no vídeo, tá? Pra não ficar pegando muito tempo, que a ideia desse vídeo não é ser longa. E, bom, eu encontrei aqui o meliante, né? O mendigo, tá bem aqui, ó. Eu encontrei ele só no andar 28. Como eu falei pra vocês, ele não é fácil de encontrar. Às vezes, a gente dá sorte de achar ele logo de cara e, às vezes, não. Às vezes, a gente só encontra ele lá, só no andar 29. E só deixa eu mostrar de novo como é que eu faço aqui, né? Vocês viram que eu tava correndo ali no iniciozinho, antes do corte? Quando eu encontro os inimigos, eu só entro rápido na sala, assim, e saio pra saber se tem algum caminho pra passar depois. Eu tento evitar a maioria dos inimigos que não são o mendigo, né? Pra poder poupar tempo. Mas, bom, ele tá aqui, ó. É esse mendigo aqui que a gente tem que derrotar. Com a roupa amarela aqui. Aí ele vai se defender, ó. Com o papelão. Com o papelão. Aí, o que que eu faço aqui pra derrotar rápido? Eu uso a Nancy e a Olivia, né? Estumam. Vou mostrar pra vocês aqui. Faço isso pra limpar os inimigos, né? Ó, já morreu a maioria. Aí eu pego e eu tomo a bebida que eu ame. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Esse mendigo aí, eu tinha visto uma galera falando que ele tava dando 248 mil de XP. Só que teve uma atualização no jogo que a SEGA nerfou ele pra dar menos XP. Porque, cês sabem, né? Eles tão vendendo aquele pacote de DLC do New Game Plus. Que vem com uma dungeon lá também nessas DLC. Que dá mais XP que a dungeon base do jogo, né? Então eu acredito que eles fizeram isso pra dificultar. Só pra mil que tentar obrigar a gente a comprar, né? Zoado. Enfim, agora é só ir matando esse mendigo aqui, apelando cada skill, né? Vou apertar Start pra pular as animações. Aí, ó. Vou apelar aqui. Apelar aqui com prisão inflamada. Aí, viu? Mais um pouquinho. É quase. Aí ele tira o papelão. Deixa ele atacar. Beleza. Eu troco aqui pro Kazuma. E pronto. O Ichiban matou. Cês vão ver o XP ali, ó. Ó lá. 147 mil. Se eu não me engano, sem a bebida, ele é só 140 mil. Mas esse é o melhor método do jogo, ó. Cês podem ver que todo mundo ganhou uma certa quantidade de XP. E o dinheiro é 400 mil que a gente ganha, né? Então cês gastam 500 ali, 500 mil pra chamar a Nancy e a Olivia. E recebem de volta 400 mil. Eu diria que vale a pena fazer porque é mais rápido, né? Agora a gente tem que achar a saída daqui pra voltar lá pra parte de fora, né? Acho que só indo por aqui dá pra sair. Ai, meu Deus. Acho que não tem caminho pro outro lado, né? Deixa eu ver. Não, não tem. Bom, aí o esquema aqui, galera, é só encontrar a saída, voltar e descer de novo pro andar 26 e repetir o processo, né? Porque não tem muito o que se fazer. É só fazendo assim pra sair da dungeon mesmo, né? Então vocês recuperem, né, o PM e a vida dos aliados se precisar. E saiam aqui enfrentando aqui os inimigos pra achar a saída, né? Ou ignorando também, se possível. Mas quando tem esse tanto aqui, não tem como ignorar. É obrigado a enfrentar, né? Então eu vou fazer um corte aqui no vídeo, que eu vou ir lá pra fora. Que eu vou mostrar pra vocês onde é que vocês compram a bebida que o Ami aqui pertinho da dungeon, tá bom? Já volto. Bom, galera, tô aqui do lado de fora, tá bom? Em Yokohama, perto da dungeon, ó. Vou mostrar pra vocês de novo onde é que é, ó. Aqui que fica a dungeon, o subterrâneo de Yokohama. Aí vocês vão até ali, ó. Comerciante esportivo, que vai ter meio que uma maquininha de bebida ali. E é ali que vocês vão comprar a bebida que o Ami, que dá esse XPzinho a mais. Eu equipei alguns itens pra dar mais XP, mas não adianta. Pelo menos pra mim não deu certo, né? Se alguém descobriu algum outro método aí, eu peço por favor pra comentar. Porque eu tinha visto uns caras falando que eles nerfaram, né? Aí se eu não me engano é essa vermelha aqui, deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Bebida que o Ami compre até 5. Pronto. Aí vocês voltam lá pra dungeon, procuram o mendigo lá do nível 3 de dungeon, né? Do andar 26 até o 29, que ele vai aparecer. Achou ele, volta pra superfície, se recupera, salva o jogo e repete o processo. É a única maneira de ganhar XP rápido com os personagens pra subir de nível, né? Não tem outro método. Eu procurei esse mendigo lá no antro havaiano e eu não encontrei ele. Se ele estiver por lá e alguém sabe, me avisa. Porque eu tentei várias vezes, né? Fiquei mais de uma hora lá entrando e saindo da dungeon e eu não encontrava ele. Beleza? Então o método só funciona aqui, então. Até onde eu descobri. Em Yokohama, na dungeon aqui. Beleza, gente? É esse o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E é nóis. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.